Música Estamos de volta aqui com o Torcida Brasil, foi bonito, né? Eu fico louco! Três pontos logo de cara a vitória do Brasil na estreia diante de Sérvia. Bom, vamos saber como é que foi a festa. A festa em busca da caça pesada do Hexa. Vamos com o Leonardo Baran, diretamente do Catar. Fala aí, rapaziada. Alô, Torcida Brasil! Estreamos bem na Copa do Mundo com dois gols do Richardson aqui no estádio de Lusail. 2x0 pra cima da Sérvia. Gostou do jogo? Muito. Segundo tempo de gala. Eu e o Rafinha aqui também, estreando em Copa. Demos sorte. 2x0, tomo confiante. Golaço do Richardson? Que golaço. Gol da Copa até o momento. Legal. Boa. Valeu. Ó, o lance é o seguinte, hein? O Neymar deixou o campo sentindo o tornozelo. Chegou a chorar no banco de reservas. Será reavaliado amanhã pelo doutor Rodrigo Lasmar. O lateral direito, Danilo, deixou o campo mancando. Também será examinado. Nesta sexta-feira, os jogadores que iniciaram a partida farão trabalho regenerativo. E os demais jogadores, os que entraram no decorrer do segundo tempo, irão trabalhar com bola normalmente. Beleza? Brasil 2x0 para cima da Sérvia. Estiremos bem na Copa do Mundo. É o torcida Brasil no clima do Hexa. Ah, que alegria. A gente tem que fazer a chapinha, né, gente? É o Brasil começando bem com o pé direito. Primeira vitória estreou com vitória. E a gente continua acompanhando todos os jogos para você. Bom, lembrando, falando em jogos, Grupo B, hein? Sexta-feira tem bola rolando, sim. Tem às sete da manhã, País de Gales e Irã. Grupo A, dez da manhã, um pouquinho mais tarde. Donos da casa, o Catar contra Senegal. Já pelo Grupo A, uma da tarde, Holanda e Equador. E no Grupo B, último jogo do dia, às quatro da tarde. Tem Inglaterra e Estados Unidos. Brasil volta a campo, segunda-feira, contra a equipe da Suíça, uma da tarde, tá? E a nossa equipe, tá todo mundo aqui trabalhando e torcendo por essa taça. Será a taça do Hexa. E também será a taça do chamado. O chamado de nossa torcida. Esse é o Torcida Brasil! Torcida do Hexa! Quem tem essa torcida Brasil? Brasil!